Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aka. E galera, infelizmente eu gravei dois episódios nos quais eu perdi o áudio dos episódios, então esses episódios não vão sair. Eu vou tentar fazer um resumo aqui do que aconteceu pra vocês, tá? Vem comigo porque tem bastante coisa. Galera, antes de mais nada eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal aí, se você tá gostando de Distant Worlds. Cara, por favor, dá esse apoio aí pra série porque faz muita diferença, tá galera? Galera, vamos lá. Principais coisas que aconteceram aqui do episódio que vocês assistiram até agora. Primeiro, por algum motivo, tá? O automatizador de tropas aqui tem contratado mais tropas do que tudo pro nosso planeta. Eu acho que tem a ver com a quantidade de população que esse planeta já tem, tá certo? Isso ajuda a diminuir corrupção e salvo engano também, se acontecer alguma revolta, né? Essas tropas tem que lutar contra a população, então ele meio que tenta balancear a força aqui. Eu acho que é isso, tá galera? Dito isso, o que mais que aconteceu? Aconteceram coisas importantes aqui. Uma das coisas é, nós pesquisamos aqui nossa fragata. Nesse momento nós temos uma fragata aqui, tá vendo? Então essa fragata a gente tá utilizando, é a nossa primeira nave militar. Não é uma nave tão forte, eu tenho uma por aqui. Ela tá com 38 só de força, tá vendo galera? 38 de força, mas é uma nave aí que tá quebrando o galho pra gente por enquanto. Na verdade eu tô até esperando aqui que algumas coisas aconteçam pra de fato construir uma força militar, né? E falando em força militar, é bem importante dizer que nós encontramos os Ikurus, tudo bem? Os Ikurus, pra quem não conhece, eles são uma raça aí que quando você luta com eles, eles costumam roubar suas naves no meio das lutas, tá? No meio das batalhas, é bem complicado lutar com eles. Eles, contudo, estão em guerras com os Mostafars, tá? Então eles entraram em guerra aqui e, salvo enganos, os Ikurus estão ganhando dos Mostafars, tá? Mas eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão, esse balanço diplomático aqui entre eles, tá? A minha ideia é ser amigo dos Ikurus, ser inimigo dos Mostafars é muito difícil ser amigo dos Mostafars. Nós encontramos alguns outros piratas, se você reparar aqui nós temos dois tratados de proteção aqui. Eu quero subir esse tratado pra um tratado de não agressão, por enquanto, tá? Mas por enquanto aí nós estamos pagando aí uma bela grana pra esses caras anualmente. Outra coisa, eu estou tentando fazer amizade aqui com o pessoal das colônias. Nós já temos uma boa amizade aqui com os Horazons, por conta de eventos que aconteceram mesmo. E nós estamos também tentando melhorar nossa relação com os Yablar aqui, né? Com os Kyadiens, justamente pra conseguir colonizar eles, tá? Então, tudo isso aí é o que tá acontecendo neste momento. Em questão de pesquisa, vale bastante a pena dizer que nós colocamos aqui os escudos, como na nossa pilha aqui de pesquisa. Mas nós pesquisamos também, pessoal, deixa eu até achar aqui, ó. O novo reator, tá? Tecnologia de Hiperdrive nova aqui, o Hiperdrive de Heraxi. Tudo bem? Então, nossas naves... Eu vou até dar um zoom out aqui. Deixa eu colocar assim. Acho que eu tô me orientando melhor com a galáxia dessa forma. E vamos colocar aqui numa nave que tenha combustível. Pera aí. Aparentemente nenhuma tem. E aí? Bom, o fato é, galera, o range do nosso combustível nos permite ir até o meio da galáxia e voltar, assim, tranquilamente, tá? E se não nos preocuparmos com a volta, nós podemos atingir quase qualquer ponto da galáxia agora. Eu queria pegar uma nave aqui que estivesse realmente lotada de combustível. Por exemplo, essa aqui. Não, pior que ela não tá e, querendo ou não, é uma nave de construção, né? Ela não vai ter tanto combustível, assim. Enfim. Mas eu prometo pra vocês que o nosso range é alto agora, tá? Eu prometo. Ok. Dado isso, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, eu vi aqui que nós temos alguns pontos aqui interessantes de combustível, tá vendo? Então, eu gostaria de pegar esse lugar aqui de Keslam e eu gostaria de pegar esse outro lugar aqui de Keslam, tá? Então, esses dois lugares aí a gente vai pedir pra que sejam pegos pra gente. Eu vou despausar aqui. Opa. A gente tá em ataque. Esses caras aqui, eles têm nos dado trabalho. Mas tá tudo bem, a gente tá dando um jeito ali. Ah, galera, outra coisa importantíssima de dizer é que nós achamos ótimos centros de pesquisa, tá? Por exemplo, esse centro de pesquisa aqui que dá mais 27% de pesquisa em escudo. Cara, isso aqui é insano, tá? Isso aqui é super insano, esse centro de pesquisa aqui. Poderia ser melhor? Poderia, mas isso aqui já é insano o suficiente pra mim, tá? Então, a gente tá com ele lotado ali, justamente, gerando pesquisa pra gente. É bem importante dizer isso. E tem vários resorts também. Agora, deixa eu achar os resorts que eu nunca acho, tá? Aqui. Tem alguns resorts aqui que nós encontramos que nós vamos construir essas bases, tá vendo? A quantidade de bases de resorts que tem essa aqui sendo construída. Então, isso aí também ajuda a movimentar dinheiro aqui pra gente. Que tá sendo um problema ultimamente, tá? Dinheiro tá sendo muito problema porque eu estou alocando muito dinheiro aqui na parte de crescimento de colônia agora. Olha só. Então, nós estamos tentando crescer ao máximo potencial as nossas colônias. E isso está sugando bastante dinheiro aqui da gente, tá? É bem importante dizer isso. Uma das coisas que eu queria colocar é um pouco mais de manutenção aqui pra... Pras tropas. Justamente pra ficar aqui quase com o tanto que eu tenho que pagar. Eu acho que isso tá ok. Vamos despausar aqui. Deixar as coisas acontecerem um pouco. A gente tá um pouco aqui de espera. Eu preciso terminar de... Eu realmente preciso terminar de pesquisar essas coisas, pessoal. Tem várias coisas aqui. Mineração rápida. Colonização básica. Eu adoraria pesquisar de uma vez por todas. Tem depois diplomacia. Tem alguns pontos aqui também que eu acabei não colocando ainda. Mas eu preciso melhorar o sistema de armazenamento, o sistema de transporte e o sistema de tripulação. Todas são coisas aqui que eu preciso melhorar já já, tá? Mas eu vou fazer pra uma outra bateria ali de pesquisa. Eu não quero minerar asteroides. Não agora, por favor. Tô tentando juntar uma grana aqui também. Justamente pra tentar melhorar minha relação com os piratas. E dessa forma parar de pagar... Parar de pagar... Não, não quero isso aqui não. Justamente o nosso tributo que nós estamos pagando a eles, tá? Mas tá complicado, pessoal. Digamos que fazer naves aqui... Ah, uma coisa importante. Acho que eu acabei olhando ali e esqueci de comentar. Eu reparei que a nossa fragata, ela está utilizando o motor antigo, ó. Não, ela tá com o hiperdrive. Ela tá com o hiperdrive. Jurava que era o motor antigo. Não, tá certo, pessoal. Então, olhei coisas erradas aqui. Peço perdão. Opa! Nave abandonada. Por favor, investiga. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Explode uma bola de fogo como foi uma armadilha, tá? Então, felizmente, não deu em nada. Ok. Eu prefiro tentar reestruturar essas naves pra gente, tá? Inclusive, nós achamos uma nave. Ela tá em algum lugar aí, em construção. A gente já vai achar ela. Uma estação em comum aonde? Aqui, achamos um porto espacial. Tá, isso aqui, esses portos costumam ser perigosos, tá? Costumam ser perigosos. Canhão eletromagnético, misto balístico e misto interceptado. Com armadura pesada e escudos covidianos. É, é bem... Ah, investiga aí. Perdemos o contato com a nossa nave. É, destruiu a nossa nave. Eu sabia. Cara, eu não sei por que eu não me escuto. Eu disse que era ruim. Eu já caí nesse evento umas milhares de vezes. Enfim. Tudo bem. Uma nave a menos pra gente pagar manutenção. Tá, nosso dinheiro ali tá aumentando. Coisa boa. Eu preciso de pelo menos 25 mil aqui pra conversar com os piratas. Florador desaparecido? Ah, vá. Outra nave abandonada. Investiga aí. Ah, investigamos. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma nave de escolta. É uma nave simples. Mas é uma nave que tem tecnologia muito boa. Ah. Aparentemente ela está andando. Ela tá com hiperdrive ativo? Ela está com hiperdrive ativo? Aparentemente está. Ok. Eu gostaria de aposentar essa nave na real. Boas condições de sonamento. Nós assumimos o controle. Desmontar a tecnologia avançada dessa nave. É um dos nossos portos espaciais. E terá bônus de pesquisa. Eu sei. Isso aqui é uma nave de escolta. Ela tem 93 de força. Realmente não vale muito a pena, né? Quer saber? Onde você tá indo? Tá. Vai fazer o que você tem que fazer. Provavelmente ela vai reabastecer. Deixa ela fazer o que tem que fazer. Encontrar. Mais um, cara. Tá zoando, pô. Cara, eu aceito o tratado por enquanto. Porque eu realmente não quero lutar com vocês. Meu Deus, cara. Mais um. E meu dinheiro simplesmente não sobe, né? Eu preciso dos 25 mil ali pra começar a conversar com esses piratas. Fazer amizade com eles ali de verdade. Fazer tratado de não agressão e tudo mais. Tá complicado, galera. Vamos lá, guys. Quase bateu os 25 mil. 25 mil é equivalente a um presente grande. Ok. Oh, no. Usei na hora errada. Sobe ataque. Deve ser bicho espacial? Não. Você veio aqui na... Ah, então isso explica. Por favor, não entre aqui perto, senão você vai morrer, cara. Uau. Negócio bate doido. Você vai morrer. Não vai ali. O lugar ali é forte. Ah, não quero pegar isso. A gente já viu isso. Ok. 25 mil. Vamos lá. Primeiramente, galera. Vamos ver qual pirata aqui que a gente conseguiria fazer. Meio que tá... Os dois estão nas mesmas, né? O Ikura aqui tá um pouco mais fácil. Vamos com os Ikuras primeiro. Vamos lá. Ikurus. Vamos falar com eles. Deixa eu só ver aqui. É, realmente dá pra fazer um... Ah, é um presente médio, na real. Ah, vamos negociar um acordo. Poderia dar um mapa territorial pra ele. Não acho que vale a pena. Pesquisa estruturada também é loucura. Eu não quero revelar esse cara, senão eles vão ficar bolinando eles. Tem alguns lugares especiais aqui que não valem muito. Eu posso colocar você em contato com os outros piratas. Tá. Vamos colocar você em contato com os outros piratas. Eu acho que isso tá ok. E vamos pagar dinheiros. Acho que isso aqui é um acordo suficiente pra gente ter um acordo militar, tá? Eu acho. O que você acha desse acordo? Pum. Ok. Ou no... Ah, não. Dá pra gente pegar o tratado de não agressão. Ufa. Ufa, ufa. Aparentemente ele não quer fazer o tratado de não agressão. Vai ser tratado de não agressão. Não estou me interessando no tratado de não agressão no momento. Não! Tá sim. Escapou da detecção. Esqueci sobre armas cinéticas. Ok. Cara, eu não acredito. Cara, você tá sim. Ah, não. Pra quanto que ele precisa pra um tratado de não agressão? Deixa eu olhar aqui, galera. Me dá um segundo. Pessoal, eu esqueci de olhar uma coisa, tá? A reputação desses caras é diabólico, tá vendo? Então, a chance... Se a gente conseguir tratado com ele, alguma coisa desse tipo, diminui. Enfim, é a vida. Tentamos, né? Gastamos dinheiro à toa, mas é isso aí. Aceitou o tratado? Obrigado, então. Ok. Ok! Deu certo. Faltam dois agora, piratas. Cara, não aguento mais lidar com piratas. Sinceramente falando. Meu Deus do céu. Ok. Tratar de não agressão. Tá satisfeito com a gente. E é isso. Vamos pro próximo, né? Temos proteção agora contra esses caras e contra esses caras. Vou tentar fazer o mesmo esquema. Dar um presente maior e tal. E subir relação com eles. O que que tá rolando? Esses bichos aqui vão ficar mexendo os patovar pra conseguir explorar esse lugar, né? É a vida. Ok. Não quero construir nada por enquanto. Vamos juntar a grana aqui novamente pra lidar com esses caras. E eu adoraria, cara, terminar a minha pesquisa aqui de colonização. De verdade. Não quero. Obrigado. Tem vários planetas aqui super interessantes da gente colonizar. Eu realmente preciso deles. Não. Opa! Achei uma coisa bem interessante aqui. Opala, cristal e pedra. Tem bônus de cenário também. Tá bom. Primeiro eu quero construir uma estação de mineração e depois um resort. Cara, estou fazendo resort em todos os lugares, tá? Se você querendo ou não, movimenta a economia. Então, pra gente aqui tá fazendo diferença. Tem 7% de bônus de cenário. Eu vou querer pegar esse cara. Achei mais bicho aqui. E aí? O que são as naves civis, né? Andando pra lá e pra cá. Nave de passageiros, se você reparar bem, ó. Vários passageiros andando pra lá e pra cá. Nave de transporte também. O que você tá fazendo? Não. Obrigado. Não quero isso. O que você quer? 3.300 pra um sistema desconhecido. Não. Thank you. Não, não, não. Não quero. O que tem aqui? Achamos aqui Jade e Loziano. Eu acho. A gente não tem esse item, tá? Eu acho que a gente não tem. Ó, não temos ele. Vamos minerar lá. Quem sabe não aparece mais coisa lá também, né? E vale a pena. Tem combustível. Aqui é muito pouco combustível. Não vale a pena. Enquanto tá tranquilo, galera. Não quero isso. Quero isso. O que foi? Missão concluindo. Nossa gente escapou de sua detecção após realizar com sucesso a missão de roubar informação de pesquisa sobre manobra de naves. É isso aí. Boa. Cara, por incrível que pareça, estamos nos saindo melhor do que eu imaginava no âmbito de espiões. Bom, mais ou menos, né? Eu tinha uns 4 ou 5 espiões e o resto todo foi preso. Então, o que eu tô falando não é exatamente verdade, tá? Arrubando manobra de nave lá do Mostafa. Tá ok. Thank you. Não quero. E você tem o que aqui? Pele. Atarion. Com Tydeus. Tydeus não é uma coisa que me interessa muito, mas aquilo ali dá desenvolvimento de colônia, então eu vou querer. Você quer me dar... Você precisa de 34 mil créditos pra eu contactar um império desconhecido. Não estou afim. Tá? Vamos lá. Vamos tentar aqui, galera. Agora. Vamos tentar aqui, justamente, conversar com mais alguns piratas aqui pra parar de pagar esse tratado. Ah, o que me parece mais próximo seria vocês mesmo. Vamos falar com vocês. Eu adoraria oferecer um tratado aqui. É, perdão. Ah, negociar um acordo. Vamos dar aqui os 25 mil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou falar pra vocês contactarem esses caras. Fica de brinde aí. O que você acha desse acordo? Obrigado. Eu consigo fazer um tratado de não agressão agora, né? Parece o tratado de não agressão aí. Vamos ver se a gente vai pegar. Dispensa isso aí. Aparentemente, ele não gostou do meu tratado de não agressão. Aqui nós achamos alguma coisa ali pra minerar. Ainda não sabemos o que. O cara sempre não gostou do meu tratado. Ah, não. Ele aceitou o meu tratado de não agressão. Ok, ok, ok. Terminamos a mineração rápida. Boa. O que significa que a gente vai pra colonização básica agora. Volta esse cara aqui, né? Esse cara tá com menos 10 ainda. Então ainda demora um pouco aqui pra gente fazer uma boa relação com eles pra sumir com esse tributo que a gente paga pra eles. Mas isso tá dando um desafogo aqui na quantidade de dinheiro que a gente tinha, galera. O que é muito bom, tá? O que é muito bom. Tentar manter 10% aqui. Tá ok, hein? Pra salvar sempre 10% ali. Tem desconhecido. Deveria ter olhado o que era. O que é você? Mapa desconhecido? Não. Tem que eu... Poderia pegar todos esses mapas, galera. Quando você tem dinheiro de sobra, tá? Até vale a pena. Porque querendo ou não, você vai chegar nas coisas primeiro. Só que, enfim. Piratas costumam te levar também pra armadilhas. Então isso é perigoso. Tecnologia de colonização descoberta. Já? Uau! Holy! Sério isso? Caramba, cara. Realmente tô impressionado. Tá. O planeta mais próximo aqui, de melhor colonização suitability aqui. Cara, com certeza é o desses caras. O desses caras eu não consigo colonizar, né? Simplesmente não dá. Então tem você... A não ser que eu chegue lá e destrua o planeta, né? Chegar lá e destruir o planeta, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Primeiro, vamos fazer... Vamos gerar uma nave colonial aqui. Eu vou adicionar um novo. Cadê a nave de colonização? Pequena nave colonial, né? Essa aqui que a gente tem. Por favor, cria o design aqui automático. Eu vou só validar ele. Tá mais do que validado. Pra mim tá ótimo isso aqui. Por enquanto, nós só vamos conseguir carregar dois esquemas... Dois módulos de... Um módulo de colonização. Não consigo colocar outro. Deixa eu achar aqui. Módulo de colonização. Não consigo colocar mais um aqui. Consigo. Ela ficou grande. Ficou grande por muito. Não, na verdade, faltou tripulação. Ela faltou tripulação, galera. O hiperdrive já não tá no máximo. E faltou tripulação. Caramba, o que dá pra eu fazer aqui pra melhorar isso? Me dá um segundo, galera. Deixa eu pensar um pouquinho. Beleza, pessoal. Nesse primeiro momento, realmente não dá pra colocar mais de um módulo. De colonização, tá? O módulo de colonização, ele consome muita coisa aqui da nave. Coisa que a gente não tem ainda. Eu precisaria evoluir ela um pouco pra colocar mais um. Adoraria colocar mais um. Porque com esse módulo aqui, nós começamos com 30 milhões de população. Se eu tivesse dois desses módulos, eu começaria com 60. Isso dá uma diferença bem grande, tá, galera? Mas ok. É o nosso colonizador. Então, esse aqui, a nave... É que ela não é civil também, né? Ela é estatal, na verdade. Colonizador. Pronto. Salva. E tá aí o nosso colonizador. E agora que nós temos o nosso colonizador, o que dá pra fazer, pessoal? Dá pra justamente nós virmos aqui, nesse planeta, ó. E clicar aqui, ó. Na verdade... Deixa eu olhar um pequeno detalhe. Nave de colonização costuma ser insanamente cara, pessoal. Deixa eu olhar isso aqui primeiro. Eu quero ouvir aqui, justamente, na nossa colônia. Vou mandar construir. Cadê a nave de colonização? Colonizador. Custa 42 mil créditos. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouquinho. Eu tenho um outro pirata ali pra conversar com ele. Acordo pronunciado. Acordo de comércio restrito. Oferece acordo aí. Pode ser. Isso aí eu aceito. O agente foi detectado, mas conseguiu escapar. E nós pegamos o modo de colonização básico, ok? O Razum, ele concordou com um acordo? Boa. Você não, não quero. Eu tenho 25 mil ali, só que eu acho que eu não tenho relação ainda com o pirata, né? Eu tenho menos 7 em relação. Isso aqui tem que aumentar. Isso aqui tem que estar mais ou menos zerado pra gente fazer os acordos e as coisas funcionarem. Achamos um item desconhecido aqui. É um bom de localização, na verdade? Ok. Enquanto tudo tranquilo. Opa! Copandio e grão-cortuva? Cara, com certeza quero. Por favor. Boa. Boa, boa. Muito bom. Melhorando a diplomacia aqui com a galera. Pera aí. Vamos de defesa de colônia. Vou, 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 vou. Caramba. Eu posso minerar esse lugar. E eu posso tentar colonizar também. Uma adequação aqui é de 18. Então, colonizar esse lugar aqui tá bem fora. Aqui tem o Salia. Tem bom de localização que é o 12% de defesa. É, por enquanto é isso. Pesquisei aqui a relação com os Kiadians. São os caras que eu estou mirando ali, né? Tô tentando mirar ali justamente uma possível colonização neles. Tem um problema que é o seguinte. A minha adequação ao planeta deles é bem baixa. Contudo, se eu colonizar lá, eu não preciso me preocupar tanto com isso. Porque os Kiadians vão aumentar e tá tudo bem os Kiadians aumentarem. É o que eu quero mesmo. Eu quero Kiadians aqui no meu império. Porque eles são ótimos pesquisadores. Recusa isso aqui. Recusa isso aqui. Dispensa. Recusa. Eu tô com 52 mil. Com esses 52 mil, eu quero fazer o seguinte, pessoal. Vamos aqui justamente lá no nosso planeta principal. E eu quero construir a nossa facility aqui, ó. 25% de chance de impressão de cientista, 10% de pesquisa geral, 2.500 créditos de manutenção, tá? Vale a pena a gente construir aquilo ali. Eu realmente preciso desse cara. A gente já pesquisou ele tem um tempo, eu só não tinha dinheiro ainda pra pegar. Achamos esse cara que tava tentando roubar os feixes de trator. Ok, ok. Não quero isso aqui. Cara, estamos nos saindo melhor. Aqui tem Vodcall e Tidearious. Tá, pode ser. Tem que boi lá. Estamos nos saindo melhor do que eu imaginava, tá? Em relação a detectar esses caras. Aqui, quanto que a gente tá? A gente tá em 10%. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos ver se pra 13. Dá pra ir pra 15, eu acho. 21, ok. Ótimo. Obrigado, não quero isso. O que que tem aqui? Achamos mais um item aqui. A gente já tá minerando esse lugar, então... Não tá, não. Tem um RS e um... Ah, tá bom. Ok, ok. Já estamos minerando esse lugar, então... Não precisa me preocupar. Me conta tranquilo. Achamos os... Aquidarians. Mais um... Amiguinho aqui... No espaço. Mais um império, ó. Os Aquidarians estão aqui, ó. Legal. Legal, legal. Lembrando que eu estou querendo fazer aqui... Uma relação com os Kiadians, né? Geralmente eles se dão melhor com os Aquidarians. Tem que me ligar nisso logo. E realmente conseguir... Ah... Conseguir colonizar esses caras o mais rápido possível. Comércio limitado. Oferece aí. Tá tranquilo. O que a gente tem, tá? Os Kiadians ali e tal. Os Horizons aceitam o nosso comércio. Tá ótimo. O que aconteceu? Escapou sem detecção. E nós roubamos aqui mísseis. Beleza. Deixa ele roubando aí. Tá ótimo. Vai roubando essas coisas aí. Não dá nada. Ah... Eu não quero mandar presente para os Horizons. Thank you. Very much. Tá? Eu poderia colonizar eles. Essa é a sacada, né? O planeta deles lá é um bom planeta para mim. É um planeta de 33 e 38 bilhões. Bem melhor do que os 12 aqui que eu estou tentando colonizar. Ah... Ok. Os próximos itens são um item desconhecido. Beleza. Eu ainda não sei qual item é. Missão aqui. Troca? Não. Estou esperando ali a grana, galera. Para a gente parar de pagar os piratas aqui, tá? Eu quero justamente fazer um acordo de não agressão com esses caras para não precisar pagar eles. Já está no ponto ali. Eu só preciso do dinheiro agora. Basicamente é isso que eu estou aguardando, tá? Não quero construir naves. Não quero achar ruína desconhecida. Thank you. Não... Opa. O que é isso? Talvez eu queira isso aqui. Na real, quero. Quero construir essa estação. Vamos lá, galera. Quase no ponto já. Nós estamos pagando aqui de tributo 1.500, né? Eu adoraria zerar isso aí. Ele é maravilhoso. Mas para isso eu preciso de 25 mil aqui. Cara, o dinheiro não sobe, né? Incrível. Incrível, incrível, incrível. Vamos recusar isso aqui. Propor presente para Dumont Cáss. Não, não ainda e nem para você. Eu tenho outros planos aqui, tá, galera? Outros planos. Opa, 26 mil, ok. Acho que já dá para fazer verão aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos conversar com esse cara. Fala com eles. Oferecer um acordo. Nesse acordo eu vou dar os 25 mil para eles. E vamos ver se eu consigo aqui colocar eles em contato com alguém. Na real, consigo. Toma isso aí. Fica em contato com todo mundo. O que você acha desse acordo? Maravilhoso, ok. Muito bom. Agora vamos oferecer um tratado de não agressão, ok? Perfeito. Acho que eles aceitaram, né? Não ainda. Aceitaram. Aceitaram o nosso tratado. Beleza. Então, nos livramos aqui de pagar esses tributos para os piratas, né, galera? O próximo passo agora é de fato construir uma nave de colonização e conseguir colonizar um desses caras, tá? Eu adoro... O que seria o mais certo aqui? O mais certo seria mirar nos horizons, porque eu tenho um ótimo habitat lá. Então, essa colônia aqui, ela cresceria muito rápido. Contudo, galera, eu acho que eu vou mirar aqui nos Quiadians, justamente para a gente conseguir aumentar a nossa população de Quiadians no nosso império, tá? Com Quiadians, eu vou ser capaz de colonizar outras regiões e, além do mais, eu vou conseguir produzir muito mais tecnologia do que nós estamos produzindo nesse momento, tá? Então, eu sinceramente acho que vale muito a pena. Galera, vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. Mais que eu gostei de vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.